E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi trazer um videozinho de tutorial pra vocês, né? Um tutorial de como pintar pele branca, né? Desse desenho eu já postei aqui o canal, né? Que é o desenho da Marília Mendonça, né? Se vocês quiserem conferir, assiste primeiro esse vídeo, né? Depois vocês vão lá assistir esse vídeo, né? Tá legal demais. Um desenho que eu fiz pro cliente, que pediu o desenho da Marília Mendonça, né? Eu fiz, eu tô pegando várias encomendas, graças a Deus, né? Tô conseguindo pagar meu boleto, né? Por causa dessas encomendas. Agradeço demais por tá pegando essas encomendas, né? E falar aqui pra vocês que esse canal aqui, eu vou estar mais focando nesses vídeos longos, né? Eu tô vendo que os shorts, né? Que eu postava aqui no meu canal, tava atrapalhando bastante, né? Porque, né? Esses vídeos são complicados de uma gente tá, né? E os shorts acabam atrapalhando, né? Os vídeos longos, né? Acabam não dando muitas visualizações. Mas eu vou focar mais em vídeos longos nesse canal. Por isso que eu fiz outro canal, né? O nome do outro canal aqui é o Sousa Art Shorts. É pra eu postar só shorts lá no meu canal. E se inscreve nesse canal aqui também, você que não é inscrito. Deixa o like. Comenta aí, né? Qual o tipo de tutorial. Qual é mais? É... Aqui dá o cabo. Eu moro numa rua movimentada. Qualquer coisa. Que eu queria mesmo morar no interior, mancha. Pra ter essa soaracinha. E carro do cara tá filmando os vídeos. Pois é, que eu peço pra vocês deixarem o like. Se inscreverem. Comenta aí o que eu posso trazer nos próximos tutoriais. Mas eu tô preparando um aí, né? De anime. Que eu tô fazendo desenho do Broly. Que eu tô fazendo uma encomenda aqui. E desenho do Broly também, né? Pois é, negada. E eu vou mostrar as cores pra vocês. Aquelas cores que eu usei pra pintura da pele. Então fica com as cores aí, negada. É nóis. Que eu vou mostrar mais. You're only on me You say I'm dangerous, que se Boko de quejas, you know why I said I'd take it, no, no They love me, but that I guess you'll never love Every time I break it, it's just my pain I'll never, never, never Well, you're the better than one, still kingdom come Pois é galera, aqui eu já começo com o preto, fazendo um risco aqui Pra mim saber onde vai ser a divisória do pescoço com o rosto, né E aonde vai ficar a parte escura também aqui Passando logo o preto, né Nessa área aqui Aí nessa outra parte aqui eu pego o marrom escuro Vou marcando aqui onde eu vou pintar mais escuro E aqui eu já tô usando o preto de novo, né Fazendo alguns detalhes aqui Alguns detalhes mais fracos, outros mais fortes Aqui já é o marrom, né O marrom escuro já tô usando de novo, passando por cima do preto Sempre começando pela cor mais escura Aqui já é o marrom, né Que também é o 008 Aí eu tô passando o preto de novo Volto com o 008 Que é o marrom, o mesmo marrom E aqui eu já tô usando o marrom da Fab Castelo Essa cor aqui é muito essencial também Aqui eu tô passando o bordô também, né Por cima Sempre misturando bem O vermelho Esse aqui eu usei o vermelho da atriz Passando por cima O laranja também passando muito bem Misturando bem as cores, né E voltando com o preto aqui Fazendo outros detalhes escuros aqui No pescoço Aqui eu já tô pegando o marrom escuro Fazendo outros detalhes aqui Do outro lado da mesma forma Começando com o preto, né Primeiro Depois passei o marrom Essas outras mesmas cor que eu passei desse outro lado, né Do mesmo jeito Da mesma forma, né Então não precisa explicar de novo Aqui eu peguei o 011 Passando por cima, né Esse 011 pra quem não sabe é um sépia Uma cor sépia E aqui eu tô fazendo alguns detalhes com ele, né Um detalhe com o 011 aí Aí negado, você preste muito Muita atenção na referência, né Que você está pegando Eu sempre falo isso Aqui já tô passando o marrom pro cima Marrom nessa outra área aqui, né Pra fazer um degradêzinho Meu degradê eu sempre tiro a cor mais escura anterior, né Por exemplo, esse lado aí eu passei o preto Então eu tirei ele pra não fazer o degradê Aí eu passei o marrom escuro primeiro Agora eu tô passando o marrom, né Da atriz Que é o mesmo 008 Aí eu passei o marrom escuro da Fab Castell Essa cor foi muito essencial Aí eu tô aqui passando de novo as mesmas cores Aqui eu tô passando o bordô da Fab Castell Outra cor muito essencial pra esse tipo de pele aqui, tá ligado E aqui vermelho, passei o vermelho Aqui já é o 006, né Passando pra dar uma cor assim mais alaranjada E amarelada, né Aqui também tô passando laranja, né Pra ajudar mais Aí aqui eu já tô fazendo outro tipo de degradê, né Que é com marrom O marrom aqui, ó Tô passando por baixo Já é o tipo de degradê, né Como eu falei, né Eu sempre tiro a cor mais escura Anteriormente Anteriormente eu tinha passado o marrom escuro primeiro Agora eu passei só o marrom Tá ligado aí, ó O marrom, agora o bordô Eu tô passando Aí eu já tirei o marrom Que é o 008 E já tô passando só o bordô, tá ligado Aí aqui é o vermelho, ó Passando por cima dessa área aqui O 006 Passando por cima também o laranja Que é o 006 Não dá essa tonalidade muito bem Aqui eu tô passando rosa claro também Aí o marrom de novo Aí eu volto com essas cores Fazendo outros detalhes Aqui já a cor de base, né Que é o 004 Aí eu também, é Me ajudou bastante a borracha elétrica, né Fazer alguns detalhes E aqui, macho Eu já vou começar a pintar A parte do rosto, né Que é mais clara Essa do pescoço é mais escuro Aí galera, ó Nessa parte clara aqui Eu já tô começando com marromzinho aqui, tá ligado Eu vou sempre lembrar Aqui é o mesmo 008, macho Não se esquece não Aqui eu tô passando também um bordô Por cima, né É... Pintando com... Assim, mais suave, né Não botando muita força na ponta Senão aí você vai arriscar demais Aí vai acabando errando Cagando a pele, pô A pele é mais suave, tá ligado Aqui tô passando também um T2, né Caras e cores aí da Fabio Castel Passando também por cima em outra área Aqui fazendo a mesma coisa Limpando aqui um pouco E o T2 aqui Usando aqui nessa área clara aqui, ó Fazendo alguns detalhes Prestando muita atenção Na referência Passei um vermelhozinho aqui na bochecha, ó Tô passando aí com um... Muito suave, né Não pode pintar com muita força, né Senão sai muito riscado o desenho Aqui eu tô passando 006 Aqui nessa área todinha aqui, ó Na lateral do rosto Passando aqui também Na parte do maxilar E laranja por cima também, né Porque o 006 Deixa mais o tom amarelado Enquanto o laranja Deixa mais alaranjado, né Lógico E aqui o rosa claro também por cima Essa parte aqui Do lado do olho Tô fazendo outros detalhes aqui Com vermelho, com laranja Com rosa claro Aqui eu tô passando o rosa claro por cima Onde eu passei o T2, né Rosa claro é muito importante Na pele branca, né E aqui eu já vou passando o 004, né Que é a cor base Vermelho De novo o 004, né Pra dar uma mistura bem legal Aí ó Como já tá dando outra tonalidade na pele, né Quando eu passar a cor base Aí eu sempre revezando aí Fazendo alguns detalhes aí Com o 004 Com o marrom Aí eu já tô passando o 003, né Que é outra cor base aí, tá ligado Outra cor base essencial aqui Eu já tô passando Onde eu passei o T2 E o rosa claro Eu já tô passando por cima dessas partes, ó Pra fazer outro degradêzinho de pele aí, ó Deixar bem legal Mas essa cor aqui é importante demais Ai, tô em pele branca Na verdade em quase todas as peles, né Tonalidade Sempre tem uma parte que a gente vai usar Essa tonalidade Esse 003 aqui Mas é mais usado em pele branca, né Aqui eu já tô passando a borracha elétrica Fazendo alguns detalhes de brilho na pele, macho Outra parte que deixa o desenho A pele muito realista É usando essa borracha elétrica aqui É, eu também uso o estilete de precisão Mas nessa aqui não precisou, né Porque é uma pele assim mais clara, né Então a borracha elétrica deu jeito Aí eu vou usando também o 003 aí Finalizando um pouco a pele E passar o branco, macho É, pele branca Sempre vai precisar de você passar o branco Pra mesclar mais as cores E aí, macho Nessas outras áreas aí São do mesmo jeito, né A explicação, essa parte da Embaixo da boca É do mesmo jeito da explicação Do pescoço Então É desse jeito, macho Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Deu muito trabalho Dá muito trabalho trazer Esse tipo de vídeo pro canal Então Se você gostou Deixa o like Comenta aí o que você achou Comenta aí O que eu posso trazer pro canal, né Qual tipo de tutorial você Vai querer ver no canal E é isso aí, ligada Deus abençoe todos vocês Até o próximo vídeo E é nóis 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 Obrigado.